Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um programa de entrevista da hora e o programa de hoje a gente vai falar sobre uma habilidade, sobre uma ferramenta que é a inteligência emocional. A gente precisa reconhecê-la e como é que a gente faz para aprimorá-la, como que a gente usa isso dentro do mundo corporativo. E para falar sobre esse assunto, estou recebendo aqui, ela que é psicóloga, Kelly Andrade, muito bem-vinda, doutora, grato pela presença. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra poder falar sobre esse assunto. Quanto mais a gente conseguir divulgar e conscientizar as pessoas, mais saudáveis a gente pode ter oportunidade de viver. Bem, sem dúvida nenhuma, o mundo contemporâneo nos traz várias situações, tem o condão de nos tirar do sério. Seja nas relações familiares, seja nas relações profissionais, realmente a vida hoje contemporânea, ela traz muito estresse. E esse estresse, às vezes, é lidado de forma errada, seja com uma função de raiva ou um aborrecimento excessivo, e isso traz consequências para a nossa saúde física e mental. E para a gente entender isso, como a gente estava dizendo, a gente está conversando com a Kelly Andrade. Kelly, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que seria a inteligência emocional corporativa, que é o que dá título a esse programa e deu título a um artigo seu recente também. Exato. A inteligência emocional é a habilidade que nós temos de lidar com as nossas emoções, de gerenciá-las. Então, não é a habilidade de não sentir raiva, ou de não sentir medo, ou qualquer outro sentimento tidos como negativos. Eu costumo dizer que é muito importante a gente desmistificar isso, porque todos os sentimentos, todas as emoções, elas boas ou ruins, positivas ou negativas, elas são humanas e elas são importantes para, inclusive, a nossa preservação enquanto espécie humana. Então, a inteligência emocional, ela vem num conceito muito mais de aprendermos a gerenciar essas emoções, canalizando os nossos impulsos para ações assertivas, ou seja, que nos tragam benefícios ao invés de prejuízos, tá? E a inteligência emocional, ela tem alguns pilares. Ela não é um fator único, isolado. E até aproveitando com você, comentando sobre o estresse, o estresse, ele tem muito mais a ver com a forma com a que eu, a forma que eu enxergo e que eu interpreto as situações que estão acontecendo, do que em relação às situações em si, tá? Então, você já deve ter visto pessoas reagindo de formas completamente diferentes diante de uma mesma situação. E isso acontece porque a percepção é que faz com que ele reaja de forma A ou B. Então, é bem importante aí para a gente até começar a falar do primeiro pilar da inteligência emocional, que é o autoconhecimento. Que é realmente a pessoa aprender a mapear quais são as suas características, quais são as suas habilidades, quais são as suas fragilidades, ou seja, o que me formou, o que influenciou a forma como eu enxergo e interpreto as coisas no mundo, né? Isso tem muito a ver com as experiências que a pessoa viveu, tem a ver com o ambiente no qual ela estava ou está inserido, tem a ver também com características genéticas. Então, olhar para essas características de forma, de frente mesmo, sabe? Esclarece muita coisa e é o primeiro ponto, é o ponto de partida realmente para que a pessoa possa conseguir gerenciar suas emoções aí na vida. Quer dizer, isso não é coisa de budista, de oriental, não, quer dizer, é uma necessidade, né? É uma necessidade. Conheça-te a ti mesmo, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Exato. E assim, é curioso, né? Porque a gente vem de uma sociedade de que é muito mais fácil a gente falar sobre características de outras pessoas do que as nossas mesmas. Nós viemos de uma... a gente vive numa cultura ainda, eu acredito que isso começa a mudar, mas, né? A geração que está aqui hoje vem de uma cultura de que não é treinado para olhar para si. Não é treinado para reconhecer as suas emoções, para conhecer as suas características. Nós somos treinados durante... fomos treinados durante muito tempo para olhar para o outro como o que é certo ou errado, né? E é claro que o externo sempre vai nos ser uma referência também. Mas até trazendo para uma problemática que isso causou, né? Na atualidade, a comparação, por exemplo, nas redes sociais. Eu comparo a minha vida com a vida do outro, eu meço a minha vida com a régua que é do outro e isso me causa sofrimento. Então, a gente vem, de novo, né? De uma... treinado para olhar para o outro. Enquanto que o autoconhecimento, ele vem propor realmente esse olhar para si. De uma forma transparente, de uma forma verdadeira, de uma forma acolhedora. Não se julgando por não ser assim, por não ter aquela característica que se considera ideal, mas olhar para as suas características e para o poder que você tem com essas características, sabe? Fazer as pazes com isso e trazer isso como uma arma pessoal, uma arma positiva, né? Que vai te levar para experiências positivas na vida? Bom, olhando para trás, assim, as relações humanas dentro das corporações, né? Se a gente pensar aí 30 anos, talvez você não tinha nem nascido ainda, mas olhando para 30 anos atrás, olhando para 30 anos mais ou menos, quer dizer, o mundo corporativo mudou muito, porque a gente, por exemplo, nunca se ouviu falar ou não se ouvia dizer nada sobre, por exemplo, burnout, né? Quer dizer, é o esgotamento total, né? Psicológico, a pessoa não consegue mais trabalhar, ou seja, os afastamentos por questões mentais aumentaram de uns tempos para cá, né? É, mas se a gente for olhar há 30 anos atrás, o trabalho existia, os problemas existiam, os desafios profissionais já existiam. Então, assim, o que mudou? Será que foram os problemas ou será que foi a forma como as pessoas passaram a enxergar esses desafios, né? Então, a gente tem, claro, diversas mudanças culturais, diversas mudanças políticas, sociais, econômicas mesmo, que vão influenciar nessa carga de trabalho, né? Enfim. Mas se a gente for olhar de uma forma muito fria, os problemas, os desafios, a carga de trabalho, ela sempre existiu, né? Mas as pessoas, de repente, passaram por mudanças, passaram por transformações, que fazem com que, de repente, possa ter alguma... alguma... vou colocar fragilidade aqui, muito entre aspas, tá? Mas é uma fragilidade mesmo no enfrentamento desses desafios. Então, a gente precisa olhar para isso. E aí que vem a necessidade da inteligência emocional, que é, sem dúvidas, uma das competências comportamentais mais benquistas ou bem-vindas ou mais esperadas no ambiente corporativo atualmente, né? Porque essa capacidade de gerenciar suas emoções canalizando as suas ações para atitudes assertivas, né? Que vão trazer resultados assertivos. Então, é super importante que a empresa consiga olhar para isso de uma forma... de uma forma positiva, no sentido de, bom, qual é a minha responsabilidade nisso aqui? O que uma empresa... Por que para a empresa é importante cuidar e promover, de repente, a saúde mental ali no ambiente corporativo, né? A gente vê um número crescente aí no aumento dos afastamentos no trabalho por questões emocionais. A gente vê um aumento crescente de dificuldade de relacionamento dentro da empresa. Isso vai impactar na produtividade, vai impactar na comunicação, vai impactar nos resultados da organização como um todo. Isso vai impactar também na marca empregadora da empresa. Então, se eu tenho uma empresa onde o estresse, ele é excessivo, onde a comunicação, ela é violenta, onde a minha liderança, ela não tem uma postura realmente de gestão de pessoas, uma postura de liderança, isso vai influenciar na marca empregadora da empresa. fazendo com que os colaboradores queiram deixar de estar lá e que bons profissionais que estão no mercado não tenham tanto interesse em fazer parte desse time. Então, para ter a empresa a cuidar disso é muito importante. Aqui em Cuiabá mesmo, a gente tem alguns clientes que, felizmente, investem nessa questão. Então, as empresas que já estão olhando, por exemplo, para o trabalho de orientação psicológica, que é um trabalho muito pontual, que é oferecido para o colaborador, de orientação psicológica. Às vezes, é um ajuste, um ponto que precisa ser trabalhado, que isso já vai fazer com que ele esteja melhor, com que ele traga melhores resultados para a empresa, que ele esteja mais saudável mesmo dentro da organização. Eu ia perguntar justamente isso. Quer dizer, existe um trabalho que a empresa pode fazer do ponto de vista de acompanhamento psicológico da sua equipe? E isso, quer dizer, os frutos disso normalmente vão ser não só a qualidade de vida do funcionário, mas também, às vezes, é uma maior produtividade. Por exemplo, quem não trabalha melhor quando está feliz, né? Perfeito, é isso. E nessas experiências aí já no mercado, eu já pude observar que nem sempre o problema é dentro da empresa. Às vezes, a pessoa está com alguma disfunção emocional por questões particulares. E já caiu por terra aquele conceito de que, ah, da porta para dentro da empresa, eu tenho que ser uma pessoa e tudo que está me acontecendo lá fora daqui não pode me influenciar. Isso não existe. É só... É impossível pensar nisso. E por muito tempo, muitos profissionais sofreram por conta disso. Por não darem conta de dividir essas questões. Então, não existe uma pessoa que está enfrentando sérios desafios familiares, por exemplo, se sentir plenamente realizada ou plenamente capaz ali de desenvolver o seu trabalho. E ao contrário também. Às vezes, realmente, é uma questão ali, uma disfunção causada por uma relação interpessoal dentro da organização mesmo. Então, esse cuidado da orientação psicológica, por exemplo, que é uma das ações possíveis de uma empresa, ela super favorece essa clareza, essa capacidade dessa pessoa encontrar uma luz ali, sabe? No fim do túnel. Não é a psicoterapia. É uma orientação psicológica que, às vezes, aquela pessoa precisa para que ela trilhe um caminho mais saudável a partir de então. E para que, inclusive, ela trata para si a responsabilidade pela sua melhora, né? Porque a gente fala, sim, de muitas ações que as empresas podem ter, como ações de conscientização sobre saúde mental, incentivo à prática de atividade física, uma alimentação saudável, tudo isso favorece a saúde mental do colaborador, as boas relações, enfim. Mas existe também a parte que é de responsabilidade do próprio colaborador, né? Então, se observar, não negligenciar quando a pessoa está sentindo uma desmotivação, ela está se sentindo extremamente estressada, tem alguma tristeza persistente, alguma dificuldade que antes ela não tinha de se concentrar, por exemplo, de apresentar um rendimento legal ali no trabalho. Tudo isso, a pessoa precisa estar atenta para buscar o seu autocuidado mesmo, né? Então, é importante. Essa conscientização da empresa, ela entra... A empresa ter ações de conscientização, ela entra favorecendo também isso. A autorresponsabilidade do colaborador diante da sua saúde mental. Você falou, assim, sobre pilares da inteligência emocional. Eu queria que você citasse quais são, né? Falasse um pouquinho deles também, para as pessoas entenderem melhor sobre o que a gente efetivamente está falando. Certo. Então, o primeiro pilar, como eu comentei anteriormente, é o autoconhecimento. Só a partir disso é que eu vou conseguir aprender a administrar, a gerenciar as minhas emoções, que é o segundo pilar. Gerenciamento dessas emoções. Dessas emoções, ou seja, não negar que elas existem, e sim olhar para elas trazendo alguma ação positiva a partir daquilo, tá? Um outro pilar é a empatia, ou seja, olhar para o outro considerando as características do outro. A empatia, que nesse caso, não é necessariamente se colocar no lugar do outro, mas entender que esse outro é diferente de mim. E num ambiente corporativo, eu vou ter várias pessoas ao meu redor que são diferentes de mim. E aprender a lidar com essas diferenças é muito importante. A automotivação é um outro pilar, ou seja, eu conseguir identificar o que é que me motiva. Quais são as razões pelas quais eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Quais são os... Eu digo que a automotivação, ela é o motivo que eu tenho para a ação. Então, eleger, identificar esses motivos é bem importante. E, por fim, as práticas sociais, que é colocar tudo isso em prática. Então, é pegar o autoconhecimento, é o gerenciar as minhas emoções, eu ter consciência das minhas motivações, eu ter a empatia considerando as diferenças dos outros, e agir de forma positiva diante das situações que se apresentam na minha vida. É colocar em prática, digamos assim, tudo isso. Então, veja que faz todo sentido quando a gente pensa no ambiente corporativo, não é? Porque são várias pessoas, umas diferentes das outras, tendo que lidar com desafios semelhantes, mas lidando de formas diferentes. Então, é bem importante realmente olhar para isso com atenção, porque é um grande diferencial competitivo do profissional. Hoje em dia, acho que já faz um tempo que a gente vem estudando isso enquanto escola de administração, comportamento humano, os valores que nós, enquanto seres humanos, damos, não só há um reconhecimento financeiro daquilo que a gente está buscando, mas também, falando de uma escola behaviorista, comportamental. Ou seja, se eu tenho mais flexibilidade no trabalho, se eu posso sair para buscar meus filhos, se eu posso fazer dias flexíveis em home office, se eu tenho outros benefícios que não só o financeiro, quer dizer, isso também contribui para uma saúde mental. E muitas vezes o empregado, ele prefere ganhar menos e trabalhar numa empresa que tem políticas mais interessantes do ponto de vista de comportamental, por exemplo. Perfeito, faz todo sentido. E isso é uma crescente, né? Empresas já multinacionais, elas estão olhando para isso como uma realidade possível. Então, a gente vem aí de um histórico onde o controle desses colaboradores era muito importante, só que isso tem sido, para a geração, para muitas pessoas, na verdade é adoecedor, né? Então, existe sim essa inclinação dos profissionais por buscar empresas ou lugares para se trabalhar com maior flexibilidade, né? E aí, esse conceito de flexibilidade é importante, né? Porque vai linkar lá na automotivação. Nem sempre o que é motivação, o que é motivador para uma pessoa vai ser motivador para a outra. Então, a empresa que tem esses benefícios flexíveis, por exemplo, acabam saindo à frente porque ela consegue atingir o maior número de satisfação ali dos colaboradores, né? Então, sei lá, vamos pensar no exemplo aqui. Pessoas que valorizam a atividade física. Então, a empresa que ela tem um benefício flexível onde a pessoa pode escolher entre um benefício voltado para a academia ou um benefício voltado, sei lá, para restaurante. Onde a pessoa tem ali um poder de escolha, né? Eu acho que dar essa escolha para o colaborador traz um resultado muito positivo, muito acertivo. Sem contar, realmente, assim, essa flexibilidade de tempo, né? Essa carga horária flexível, ela se apresenta como uma estratégia bem relevante, sim, para as organizações. É, assim, conflitos são inevitáveis, né? A gente vai viver conflitos, como a gente vive dores, né? O fato de estar doendo, normalmente, quer dizer que você está vivo, né? Então, faz parte do processo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa habilidade de contornar os conflitos de uma maneira mais equilibrada, né? Eu me lembro do bispo Dom Aquino que dizia assim, se o marido e a mulher brigarem, a solução é encher a boca d'água e não engolir. Então, a recomendação é, fica quieto. Resumindo, fica quieto, espera, faixa a porreira e fala. Quer dizer, isso vale para a empresa, quer dizer, esse fato de pensar antes de falar, né? A gente está caminhando aqui para o final do programa e eu queria que você trouxesse isso enquanto uma orientação final, né? Para as pessoas poderem viver o seu dia a dia de uma forma mais leve, né? Entendendo as diferenças, que cada um é um, né? E cada um vê de um jeito e sente de um jeito também. Ou seja, o respeito mútuo é fundamental. Sim. Para falar disso, eu acho importante considerar a questão do autocontrole. O autocontrole, de novo, não é negar as emoções e sim o que eu vou fazer diante disso. Então, às vezes, é importante beber um copo d'água antes de responder aquele e-mail. É importante trocar ideia com alguém de confiança antes de dar um feedback desafiador. Às vezes, é importante contar até 10. Eu digo que funciona assim, né? Não é clichê, mas respirar e contar até 10 muitas vezes é importante. E, assim, internalizar a ideia da aceitação de que muitas coisas, muitos desafios realmente vão acontecer. E que você está ali para vivê-los, para enfrentá-los. E, claro, né? Sem... Aqui eu não estou falando de situações abusivas, criminosas, sei lá, né? Mas, entendendo que os desafios, eles se apresentam e a gente vai, a partir da nossa maturidade, enfrentando e a cada vez que a gente enfrenta, a gente amadurece um pouco mais. Cria ali mais corpo, né? Cria uma casca maior. Então, acho que a minha dica, assim, para finalizar é não fugir. Não fugir de si mesmo. Não fugir dos desafios. Não fugir dos outros. É desenvolver a capacidade de enfrentamento. E algo que ajuda muito a desenvolver essa capacidade de enfrentamento é a psicoterapia, por exemplo, né? Onde ali você vai conseguir ter um ambiente controlado para ajudar você a se conhecer, para ajudar você a enfrentar esses desafios ali, tendo alguém pegando na sua mão por um bom tempo, às vezes, é importante. E fazendo com que você viva, né? Não fuja da vida. Eu acho que é isso, né? Cuidar, autocuidado, atenção aos seus resultados, atenção ao que você quer para a sua vida, às suas expectativas de futuro. Não negligenciem isso. É muito adoecedor viver uma vida sem... Sem norte, né? Estou indo para qualquer lugar. Então, trazer isso para a autoconsciência e realmente trabalhar em direção ao resultado e à vida que você deseja ter, por mais que você não tenha hoje, mas trabalhar pelo que você deseja ter no futuro é libertador, é importante e é saudável. Maravilha, doutora. Muito obrigado. Realmente é muito importante isso. Como diz aquele personagem do Alice nos Países Maravilhos, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? É isso. Então, a gente precisa ter meta, precisa ter propósito, né? E precisa ter persistência, resiliência dentro desse trabalho que é fundamental, passando por esse autoconhecimento e a psicologia, né? A psicoterapia deveria ser obrigatória, né? Porque realmente faz uma grande diferença na nossa vida. O mundo seria melhor. Seria mais fácil, né? Realmente. Que bom. Grato. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Tá? Obrigada. Fico à disposição. Tá joia. Grato a você que está em casa, que sabe que a TV sempre é uma TV pública, tem fins lucrativos que a gente faz aqui, elevar informação de qualidade que pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse programa você vê às nove e meia da noite, com reprise ao meio-dia, também às cinco da tarde, e no YouTube, youtube.com.br TV Assembleia MT. Se você já está aqui, curta, compartilhe, faça essa informação chegar a mais pessoas para ajudar mais pessoas. Fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho